Música Caralho, é o Fallen lá do outro lado, porra? Faca, nós estamos com a faca de pedra e dá pra fazer, né? Quem que se nóia aqui? Quem que se pelado aqui? Quem que se pelado correndo aqui? É algum de vocês? Não, não é. Vocês passaram o código? Invasor! Mataram com a faca! Invasor! Eu, eu matei, eu matei. Foi eu, pô! Esse aí era eu. Ué, ué, ué. Dá um out que você consegue ver, pô. Quem que é quem, pô. Esse é o Brecht, pô. O Galo tá passando o Brecht. Ué, por que vocês estavam falando que... Ah, pô, vocês são sério mesmo, pô. Sério mesmo. Tem um cara aqui, pô. Aonde? Dá um out em cima que você vê o nome. Esse sou eu, Galo. Dá um out. Aperta. Tinha um cara pelado aqui, não tinha? Ou era você, Brecht? Era eu, pô. Aí, ó. Tá vendo? Tá vendo? É isso que... Aí, aí, aí. É isso que aconteceu, tá ligado? Imagina você jogar o seu CS com essa camisa clássica da SK. E se sentir o próprio Coldzera no auge. Então conheça a Exotics. Loja aí que tem réplicas de primeira linha das camisas mais daoras do CS. Como as clássicas da SK, da Liquid, G2, Spirit. E tem até da G3X FC. E o mais legal disso tudo é que comprando duas camisas, você ganha um manguito de brinde. E tem mais uma coisa ainda. Usando o cupom R41, você ganha 10% de desconto. Então não perde tempo, link aí na descrição e também no comentário fixado. Caralho, velho. Fala. Alô, quem fala? Aqui quem fala é BT, hein, tu? Felipe Moreno é da pizzaria. O senhor fez um pedido de 12 pizzas calabresa. Com três vezes o tamanho do recheio, a gente acabou a calabresa. Pode estar mandando apenas 10 e 3 de mussarela? Cara, eu vou te falar onde tu põe a calabresa, viu? Seu fela da mãe, vai passar trote em outro. Tá caindo aos poucos? Tá caindo aos poucos? Eu já falei, se quiser que... Se o seu não caiu ainda, coloca vídeos depois do X. Que funciona. É, foi embora, né? Pô, eu não sei. Eu subi aqui. Tá em seu lado! Eu vim pra água aqui. Cutuca ele, Liminha. Cutuca ele, Liminha. Eu vou cutucar ele, Liminha. Cutuca ele, cutuca ele. Eu vou fazer uma bancada, velho. Opa, salve, meu gerente. Salve, salve. Todo mundo aí sentado, por favor. Tô gostando da organização, hein, velho. Tô gostando da organização. Aí, aí. Cadê o garotinho, meu gerente assistente? Chegando por último ali, o Flavinho. Beleza. Ô, meu gerente assistente, fala um número aí de 1 a 12 pra mim. Número 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Fora. Liminha tá fora. F. 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 Ele tá chocando lá, pô. Ô, cara. Aí, Tigrão, é um mecânico, tá ligado? Pô, vamos pesar também, né? Não, mas isso é uma decisão. Não, não. Isso não é mecânico, não. Isso é decisão. Vou tirar desse cara aqui. Não, não. Olha lá. Eu não sei. Será que o cara foi pra base? Será que o cara não foi? E aí, normalmente, olha lá. Essa é a feira muito gostosa. Jogou bem no balde. Aqui, aqui ganhou. Ué. Contra tudo e contra todos, velho. Você dá pra um bom político, garotinho. Sério mesmo. Não, legislativo maior, velho. Executivo... É. Eu não sei nem o que é cada um ligou o BT. Mas escolhe, velho. É, governador executivo. Que não roubar, velho. Que não roubar, porra. A ideia não é essa, porra. Não, roubar não, porra. Como não? Não, roubar não, portadores. Ué, BT, a ideia é nós colocar um amigo nosso lá pra roubar, porra, não é? Não, que aí, porra. Tá fora, tá fora, porra. É? Já tá falando que nem político. Olha lá. Vê se não é o cara. Ué, aí tem... Vê, vê se ele já não tem a mãozinha de Gold. Grazélio, olha o sangra, Zé. Olha o sangra, Zé. Olha o sangra, Zé. Olha o sangra, Zé. Caramba... Ó, ó, ó. Ih, 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 ih. Pô, 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 pô. Você sempre na hora errada, meu irmão. Pô, 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 fechou, fechou. Pô, 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 pô. Pô, pô, gente, né, lá, ó. Pegou na hora errada aqui, ó. Acabei me enrelando. Ó, uma lousa em branco acordando de um pesadelo. Fale com Cdovinho. Aonde você tá vendo isso? Ah, na direita, né? No lado direito, é. Ué, tem TK? Não, é bom saber logo de cara. Seu é, como é que tá a sua vida ali na esquerda. Tem, abaixou, abaixou. Baixou, legal. Abaixou um pouco a vida. Vamos por sete horas. Se você for ver a página do jogo e tal, você vai ver, velho. Manda um salve para a Mejera. Paula Vadim, tamo junto. Não, tamo junto. Você vai ver que existe essa temática. Eu entendo, velho, né? A temática do jogo de sobrevivência. Salve, Gal. Salve. Lembra do pargar, socar, soar uma. Não, tá bonito. Não, tá bonito. Mas, por exemplo, você tem um Donk. O Donk é um carro veloz, velho. Hoje em dia, o Donk é um carro de luxo. Uma, sei lá, esses carros aí, um Fórmula 1, tá ligado? E aí, velho, ele é veloz, ele é rápido, ele joga. Ele é, pô, ele é a parada, tigrão. Só que, por exemplo, um Kerrigan. Um Kerrigan, ele é como se fosse uma carreta, tá ligado? Um ônibus. Ele é um caminhão. Ele é lento. Ele é um pouco mais, sabe, robusto. Ele é um pouco mais desajeitado. E aí, velho, a grande diferença é que o Kerrigan, ele sabe pilotar essa carreta. Ele sabe que ele tá numa carreta e ele se movimenta pela estrada como se ele tivesse uma carreta. E tem gente que é uma carreta, mas se movimenta achando que ele tá num Fórmula 1, entendeu? Mas isso daí, sabe o que eu acho que eu vou tentar fazer a leitura que me incomoda, tigrão? Eu acho que isso se passa por uma questão. O map pool fraco, um time... Ah, meu time tá sem map pool. Não é questão de map pool só. É questão do fraco. Esquece o map pool e foca na palavra fraco. Porque se você depende... Não, é sério. Onde eu vou chegar? Se você depende do mapa pra você ser bom, você vai ter problema. Agora, se você foca no conceito e independente do mapa você tá aplicando conceitos, você vai ter uma chance boa, tá ligado? Olha, eles tão quase ganhando, eles tão quase ganhando. Chama a reunião. Caraca, era o Brecht. Float twist. Você é um banalha, Brecht. Cara, mas ó... Sério mesmo. Sério mesmo, bagressor, coach Chris, vocês não fazem task, cara. Vocês são muito preguiçosos. Foi muito, né? Eu era madrião, como é que eu ia fazer o teste? Que madrião, coach Chris? Sério, você era um funcionário, coach Chris. Olha lá, tá vendo? A gente tinha três impostor, tá vendo? O coach Chris, ele era três impostor. A gente tá jogando... Eu tava task de impostor, não entendi. Que task de impostor, coach Chris? Olha lá, pô. H, 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 H.